Marcelo Serralva TV Virou uma cobrinha É a viração dos bichos Quando um bicho vira outro Todo mundo fica louco A mão pode fazer o que quiser Olha só como é que é Virou, virou, virou um jacaré Virou, virou, virou um coelhinho Virou, virou, virou uma tartaruga É a viração dos bichos Virou, virou, virou uma borboleta Virou, virou, virou um tatu-bola Virou, virou, virou uma cobrinha É a viração dos bichos Quando um bicho vira outro Todo mundo fica louco A mão pode fazer o que quiser Olha só como é que é E agora você pode criar o bicho Que você vai representar na sua mão Por exemplo Um leão sem dente Um tubarão Um... O que seria isso? Não sei Inventa aí Inscreva-se no canal